Música Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou O batom usado caído no canto da penteadeira O vestido velho, cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já nem acerro a luz do meu quarto quando vou deitar Porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza a última noite em que nós nos amamos Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Não sei o que faço sem meu grande amor Eu também não passo de um trapo humano Eu também não passo de um trapo humano Porque eu tenho uma olosaic E mas, então, se você tem um trapo mall Eu também passo o trapo Eu também passo o trapo